Esperava um jogo de ataque contra a defesa no Beira Rio, se enganou. O CSA não fez cerimônias na Casa Colorada e atacou. Com bola parada, os alagoanos tiveram a chance. E o placar só não foi aberto, porque Marcelo Lomba foi preciso para evitar o gol do atacante Patrick Fabiano. Só que a partir desse momento, só deu Inter. E Jordi, o goleiro do CSA foi fundamental ao parar Nico Lopes de fora da área. E Paolo Guerreiro em cobrança de falta. Mas quem ele não conseguiu deter foi Nonato. Alessandro entrou na área, pico da grande área, saiu da área, bem esquerdo, levantou, Iago cabeçou para o meio, Nonato atirou gol! Gol! É o domingo internacional, Nonato! A festa só não ficou ainda maior com o Victor Cuesta, porque o gol do argentino passou por revisão do VAR. E a decisão foi pela anulação por conta do impedimento de Emerson Santos no ataque. Na semana passada contra o Cruzeiro, o lance foi igual que o nosso hoje e o VAR não revisou jogada nenhuma. Depois de eles conversarem e mandarem para a FIFA e a FIFA mandar para eles que semana passada estava impedido, aí eles acertaram hoje. Na segunda etapa, Carlinhos chegou assustando na falta. Matheus deu trabalho para Marcelo Lomba, à distância. Só que bola na rede mesmo é com o Edenilson, pancada para fazer 2x0. O campeonato bricou, ganhou o Edenilson, bateu, que golaço! Gol! Golaço! Edenilson para o Internacional! Tentando gol, Guerreiro apostou no chute de longe também, só que não deu certo. E o jogo de oportunidades para os dois lados terminou assim. Placar final, 2 para o Inter, 0 para o CSA. O jogo não foi fácil, o jogo foi difícil. Parabenizar o Marcelo e a todos do CSA pelo trabalho que estão fazendo, porque não é fácil. Eu vou servir da Série B. Uma campanha em casa que dá força para o Colorado na disputa desse campeonato brasileiro. Aqui no Estádio Beira-Rio, foram 3 jogos e 3 vitórias, o que faz com que o Inter tenha sonhos cada vez maiores no Brasileirão. O fator casa tem que ser fundamental para a nossa campanha. Conseguimos 3 vitórias em casa, então é continuar assim. E agora tentar conseguir trazer algum ponto de fora para o Porto Alegre. O duelo deixou marcas. Rodrigo Moledo, por conta desse choque com o Marcelo Lomba, saiu com dores no joelho e teve que ser substituído ainda no primeiro tempo. É, foi um lance muito rápido e agora amanhã de amanhã eu devo fazer o exame, esperar o resultado e espero voltar o mais rápido possível. Passará por avaliação médica e pode se somar a Rodrigo Dourado, que passou por cirurgia por conta de um problema no joelho também. E só volta depois da Copa América ao time. Agora é hora de virar a chave. Quinta-feira tem Copa do Brasil em Porto Alegre. E que o Beira-Rio possa seguir sendo o amuleto de sorte ao time colorado. E agora é hora de virar a chave.